Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso quarto vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, a primeira lei de Mendel e tipos de meiose. E se você tem gostado dos vídeos, deixa aí o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal. E siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. E deu pra você perceber que estou de visual novo, né? Se você quer saber o motivo e o porquê do moicano, vou deixar lá na descrição do vídeo. Vá lá! Bem galerinha, pra gente falar sobre a primeira lei, né? Primeira lei de Mendel e tipos de meiose, nós precisamos fazer uma contextualização. Então é o seguinte, os trabalhos de Mendel foram lançados em 1865-66. E a meiose, ela só foi descrita em 1890. E embora também os trabalhos de Mendel ficaram ignorados até por volta de 1900. Então quando foram redescobertas, a meiose já descrita, aí começou a se relacionar as leis de Mendel a essa divisão tão importante que acontece em células reprodutivas, né? Então só que quando nós pegamos ali, Mendel, ele trabalhou com ervilhas, né? Então ele trabalhou com vegetais. Embora ele tenha trabalhado aí com determinados animais também, mas os trabalhos mais famosos dele foi em relação a ervilhas. Eu só coloquei dois animais aqui em cima, dois chimpanzés ali como exemplo. Só pra gente começar a falar sobre tipos de meiose, né? E uma das mais importantes, um dos dois tipos mais importantes de meiose é a meiose que acontece em animais e a meiose que acontece em vegetais. Então esses são os exemplos mais clássicos que aparecem. Então vamos tratar aí um pouquinho sobre a diferença entre elas. Então olha só. Pra gente começar então, eu vou começar com os animais. Aí a primeira coisa que eu vou colocar ali pra vocês, seres adultos, macho e fêmea, formado por células diploides, certo? Células 2N. Se você não assistiu os vídeos anteriores da nossa playlist, volte e os assista, preferencialmente na ordem. Isso vai te auxiliar demais em entender e continuar entendendo. E esses animais então, adultos 2N, eles irão sofrer uma divisão celular em algumas células e essa divisão é a chamada meiose. E a meiose levará a formação de gametas. Só que a meiose, ela é uma divisão reducional. E se ela é reducional, ela começa com células 2N e termina com células N. Então ela começa com células diploides e termina com células haploides. Então ali você tem a meiose produzindo gametas? Sim. Então por isso ela é chamada de gamética. Então nos animais a meiose é chamada de gamética. Por isso, porque ela produz os gametas. Gametas são células que se unem, masculino e feminino, para a formação do zigoto, por um processo conhecido como fecundação. O zigoto é 2N, porque é a união do gameta N com o outro gameta N. Então o masculino N com o feminino N. O gameta é a união dos gametas, forma então o zigoto 2N. E aí esse zigoto, ele passará por divisões celulares mitóticas. E essa mitose vai fazer com que você tenha um aumento no número de células. Então o zigoto é formado por uma célula. Você hoje é adulto, tem trilhões de células. Então de zigoto para adultos, você tem mitoses que acontecem e que aumentam o número de células. Mas você ali está realizando mitose de célula 2N e produzindo células 2N. Então por isso que a mitose é chamada de equacional. Ela mantém a ploidia da célula. Então se eu começo com 2N, termino com 2N. A meiose ali não, deu para você perceber que eu começo com células 2N e termino com células N. Só que Mendel então, ele trabalhou com ervilhas. E quando você fala sobre a questão das ervilhas, quando você está olhando a planta de ervilha, você está vendo uma geração que é o chamado esporófito. Esse esporófito do vegetal, ele é constituído de células 2N. E passam por um processo que nada mais é do que a chamada meiose. E formam então agora esporos. E esses esporos são células reprodutivas N. E que esses esporos então, sendo formados por meiose a partir do esporófito, nós não podemos falar que a meiose nos vegetais é gamética. Ela não é gamética, ela é espórica. Ela não leva a formação de gametas de forma direta. Ela leva a formação de esporos. Esporos são gametas? Não. Esporos não são células fundíveis. Então, esporos, eles apenas germinam para a formação de gametófitos. Germinar é aumentar em número de células por mitose e não por meiose. A meiose acabou de acontecer. Então, de célula 2N para célula N é meiose. Só que de célula N para N é mitose. Então, eles germinam, sim. Então, geralmente, a gente fala assim, pô, então, os esporos, eles são sementes. Não, esporos não são sementes. Semente é uma coisa, esporo é outra. Só que aí é o seguinte, eu não estou aqui para te mostrar detalhes sobre o ciclo reprodutivo vegetal. Estou aqui para te dar uma panorâmica sobre a questão da meiose. Então, é o seguinte, esporos N sofrem mitose, ou seja, germinam, e forma gametófitos N. Como o próprio nome já diz, os gametófitos que estão presentes, assim como os esporos, nas flores das ervilhas, eles, tanto masculino quanto feminino, eles vão dividir-se e formar gametas. Só que os gametas são N. Dá para você perceber nitidamente aqui, que o gameta aqui é uma célula N. Aquela é produzida a partir de um gametófito, que são células também N. Então, isso daqui só pode acontecer por meio de quê? Mitose. Não há outra divisão possível. Então, aqui você vai ter mitose. que vão atuar para a formação de gametas nos vegetais. Então, dá para você perceber nitidamente, se você compara o ciclo reprodutivo dos animais com os vegetais, você nota que a meiose aqui nos animais, ela é gamética. Ela leva a formação de gametas. E se você pegar a meiose aqui nos vegetais, ela é espórica, porque ela leva a formação de esporos. E aqui, você pegando os esporófitos 2N e transformando ele em esporos, que são células N, ela sofre mitose para a formação de gametófito, e gametófito sofre mitose para a formação de gametas. Então, os gametas nos vegetais, eles não são formados diretamente por meiose, e sim por mitose. Mas os gametas continuam se unindo, masculino com o feminino, por um processo conhecido como fecundação, e a fecundação, então, volta a formar esporófito 2N, e o ciclo recomeça. Então, antes de mudar aqui, só para ressaltar, meiose animal é meiose gamética, que leva a formação de gametas. Meiose vegetal é uma meiose espórica, que leva a formação de esporos. Só que esporos germinam em forma gametófito, e os gametófitos produzem gametas por mitose. Então, essa mitose é necessária pelo fato de que o gametófito já é N. Então, ele vai produzir células também N, não há outra divisão, você teria que recorrer, logicamente, à mitose. Ok? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, depois dessa diferenciação, o que eu vou mostrar aqui para vocês novamente é a primeira lei de Mendel, que diz que uma característica é dada por um par de fatores, né? Então, se separam na formação dos gametas. E se separam na formação dos gametas, então, é isso que acontece. Só que aí é o seguinte, vamos pegar o caso das ervilhas novamente, né? Vamos voltar a elas. Eu pego ali, a ervilha amarela é dada por um par de fatores. Essa característica, ervilha amarela, pode também ser dada por outro par de fatores. Então, eu coloquei aqui, ó, nesse primeiro par aqui, você tem aqui Vzão, Vzão, que são dois genes dominantes, já discutimos, já debatemos sobre eles. Vzão, Vzim, nós temos um gene dominante e um recessivo, então, nós temos aqui um heterozigoto, uma heterozigose, e aqui você tem uma homozigose dominante. Só que, além disso, você tem as ervilhas verdes, né? E as ervilhas verdes, elas são o quê? Vzim, Vzim. E, segundo Mendel, uma característica era dada por dois fatores, ou um par de fatores, que se separam na formação dos gametas. E se separam na formação dos gametas, então, é o seguinte, vamos pegar por partes aqui, ó. Então, vamos pegar, primeiro, esse Vzão, Vzim aqui. Esse Vzão, Vzim aqui, se os dois fatores se separam, você irá produzir quantos tipos diferentes de gametas? Então, você tem dois fatores, né? Você tem dois alelos, né? Alelos é uma palavra que é moderna, né? Então, não foi Mendel que cunhou essa palavra. Então, ele falava fatores, ele não falava alelos. Então, você tem aqui o primeiro fator, que é o Vzão, vou colocar desse lado. Já que eles se separam nos gametas, eu vou ter que pegar o Vzim, vou ter que colocar em outro gameta. Então, é o seguinte, quem faz isso daqui? Quem faz isso daqui é a meiose. Só que, nos vegetais, a meiose é espórica. Então, ela leva a formação de esporo, que, por sua vez, germina, forma gametófito, e gametófito sofre mitose para a formação de gameta. Só que, quando a mitose acontece na formação dos gametas, os fatores já estão separados. Então, não vai fazer grande diferença, entendeu? Então, geralmente, os caras sempre falam, né? Então, assim, ah, mas a meiose no vegetal, ela não é gamética. Realmente, você tem razão, ela não é. Então, ela é espórica. Só que, levando a formação de esporo, eles germinam em forma gametófito. E, quando o gametófito sofre mitose para a formação de gameta, os fatores já estão separados. Então, não faz tanta diferença em termos de análise geral, entendeu? Agora, é o seguinte, vamos pegar aqui, esse segundo aqui, o que tem aqui, Vzão, Vzão. Se você tem dois fatores, Vzão, Vzão, se eles se separam na formação dos gametas, você vai formar, você irá formar dois tipos de gametas, que são Vzão e Vzão. Então, você irá formar aqui dois tipos de gametas, que são gametas idênticos, que são gametas iguais. Então, você não tem ali dois tipos, na realidade, você tem apenas um tipo, né? Você tem um gameta Vzão e outro Vzão, porque eles são iguais. Então, não são dois tipos diferentes, é apenas um tipo. Aí, se eu pegar o Vzinho e Vzinho ali, que é o por último aqui, que tem aqui a ervilha verde, quando esses dois fatores se separarem, eu vou ter Vzinho para um lado e Vzinho para o outro. Ou seja, os fatores ali, tanto num gameta quanto no outro gameta, são iguais. Então, eu não produzo dois tipos de gametas, eu produzo apenas um tipo. Então, o único que pode produzir dois tipos de gametas é o heterozigoto, o homozigoto dominante, o homozigoto recessivo, e irá produzir apenas um tipo de gameta. Então, quando nós pegamos a primeira lei de Mendel, nós falamos ainda sobre o mono-hibridismo ou pureza dos gametas. Lei da pureza dos gametas ou mono-hibridismo. O mono-hibridismo é devido ao fato de você analisar apenas uma característica, por vez, e além disso, você tem a pureza dos gametas, porque os gametas, eles recebem apenas um representante do par de fatores. Então, se você tinha um par de fatores, quando você pega os gametas, você não pode ter os dois ou o par em um gameta. Você tem um representante do par em um gameta e outro representante do par em outro gameta. Ok? E aí, o seguinte, olha aqui, para a gente terminar, então, eu vou pegar tudo isso e vou te mostrar alguns detalhes fundamentais da meiose, só para você entender que eu vou começar, então, ali o seguinte. Eu poderia ter colocado qualquer nome aqui de gene, eu poderia ter continuado ali, eu poderia ter colocado o R, eu poderia ter colocado o A, então, não importa o nome do gene. Eu venho ali e coloco para você A, A, então, você tem um gene aqui dominante e um gene recessivo. Então, é o seguinte, essa célula aqui é uma célula 2N igual a 2, então, é uma célula diploide igual a 2. Diploide, por quê? Porque os cromossomos homólogos estão aos pares. Então, cromossomos homólogos também já foi um assunto tratado em vídeos anteriores na nossa playlist, por isso que é tão importante você seguir aí a ordem para que você possa, então, continuar entendendo. Então, esses dois cromossomos aqui, esses dois cromossomos aqui, eles são cromossomos homólogos, então, eles têm aqui genes relacionados à mesma característica, na mesma posição. Então, esse gene aqui é um gene dominante, razão, esse aqui é um gene recessivo. Mas esses dois genes estão aqui relacionados a uma mesma característica, então, não importa qual característica seja. Só que quando nós pegamos essa célula 2N, então, 2N porque os cromossomos homólogos estão aos pares, igual a 2, porque eu fui lá e contei, 1 cromossomo 2, então 2N igual a 2. Aí eu vou passar, toda célula que vai sofrer divisão, ela vai passar por replicação, e replicação é a produção de DNA a partir de DNA, e a partir disso você tem ali este cromossomo que está aqui à sua esquerda, ele passa por replicação, e se converte em uma estrutura como essa. E essa estrutura aqui, geralmente as pessoas têm o hábito de imaginar que você tinha aqui um cromossomo, e aqui você passa a ter dois, e na realidade não. Então, arbitrariamente, você tinha aqui um cromossomo simples, e aqui você passa a ter um cromossomo duplicado, mas continua sendo chamado de um cromossomo. E essas duas partes aqui do cromossomo duplicado são chamadas de cromátides irmãs, unidas pelo mesmo centrômero, você percebe que elas são iguais, porque o gene dominante que está daqui é igual ao gene dominante que está daqui. A partir disso, que eu pego esse outro cromossomo e passo ele pela replicação, eu tenho uma estrutura agora dessa maneira. Da mesma forma, eu tinha um cromossomo simples aqui, e agora aqui eu tenho um cromossomo duplicado. E aqui você tem, então, a uma cromátide, outra cromátide, unidas pelo mesmo centrômero, são chamadas de cromados irmãs. Deu para você perceber que é Azinho de cá e Azinho de cá. Então, cromados irmãs são exatamente o quê? Iguais. A célula não deixa de ser 2N igual a 2, ela continua 2N igual a 2, só que ela tem agora o dobro da quantidade de DNA que antes ela tinha, porque cada cromossomo é uma molécula de DNA. E a partir disso é o seguinte, aconteceu a replicação? Vai acontecer, então, agora a meiose. A primeira meiose que nós temos aqui é chamada meiose 1, é reducional. Então, eu vou te mostrar que ela é reducional, por quê? Porque ela vai começar, nós iremos começá-la agora com a célula 2N e temos que terminá-la com a célula N. Agora é o seguinte, olha aqui, a meiose 1, ela pega essa célula 2N e transforma em duas células. Só que essas duas células é o seguinte, olha aqui, esse cromossomo aqui é homólogo desse cromossomo aqui. A célula 2N é conhecida como 2N porque ela tem cromossomos homólogos aos pares. Só que a meiose 1 é reducional, a função dela é separar pares de homólogos. Então, é o seguinte, eu vou pegar esse representante do par, vou colocar em uma célula. E esse representante que ficou aqui, eu não vou colocar na mesma célula que eu coloquei o primeiro, vou colocar ali em outra célula. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de separar os cromossomos homólogos. Então, olha só, olha como era e agora como ficou. Então, nós temos aqui os dois cromossomos na mesma célula, então, portanto, eles estavam aos pares, então, portanto, célula 2N igual a 2, não igual a 4, igual a 2, porque esse aqui é um cromossomo duplicado, esse aqui é outro cromossomo duplicado. Realizo meiose 1, coloco um representante em uma célula, outro representante em outra célula. A partir disso, essas células não são mais 2N, elas são N. Por quê? O que é uma célula N? É aquela que não tem cromossomos aos pares. Então, esse daqui é o seguinte, isso aqui é um cromossomo, isso aqui é outro cromossomo. Enquanto eles estavam aos pares na mesma célula, a célula era 2N. A partir do momento que eu coloquei esse daqui em uma célula e esse daqui em outra célula, essa daqui é N igual a 1, essa daqui é N igual a 1. Se fosse uma célula humana, por exemplo, aqui seria uma célula 2N igual a 46. Aqui já seria uma célula N igual a 23 e aqui já seria N igual a 23. Então, não importa o número aqui, sabe? Você vai pegar o seguinte, 2N em umas células que sejam células normais, 2N será igual ao número par, porque 2N, cromossomos homólogos aos pares. Aí você pega a célula N, terá N, não 2N, será N, com a metade do número cromossômico da célula original. Então, se aqui é 2N igual a 2, aqui tem que ser N igual a 1. Se aqui é 2N igual a 46, aqui tem que ser N igual a 23. E por aí vai. E aí eu vou realizar, então, a chamada meiose 2. Só que na meiose 2 acontece o seguinte, cada uma dessas células iria produzir mais duas. Então, nós teremos um total de quatro células ao final. Só que a partir disso, a meiose 2 é equacional. O que é uma divisão equacional? Representada por E fatorial. Equacional é uma divisão que nesse caso, ela vai começar N igual a 1 e vai terminar N igual a 1. Então, sem sombra de dúvidas, todas essas células aqui serão N igual a 1. Por quê? Porque meiose 2 é equacional e estamos começando com células N igual a 1. Então, terminar com células N igual a 1. O que vai acontecer aqui é o seguinte, está vendo aqui a estrutura do centrômero? Centrômero é um complexo proteico que une uma cromate irmã e outra cromate irmã. A primeira coisa que vai acontecer aqui é a duplicação do centrômero. Então, a partir disso, nitidamente você percebeu que você teve agora a separação. Aí você teve a separação, eu vou pegar o cromate irmã, vou colocar de um lado, vou pegar a cromate irmã e vou colocar de outro. E aí você percebe que eu separei o quê? Meiose 2, eu separei cromados irmãs e não cromossomos homólogos. Também nem se eu quisesse separar cromossomos homólogos, então primeiro eu separo cromossomos homólogos, depois cromados irmãs. E aí você pega então essa aqui, eu dupliquei o centrômero lá de baixo também, aqui eu dupliquei o centrômero, então aqui, nitidamente você percebeu ali, dupliquei o centrômero, aí você vai enviar cromate irmã para um lado e cromate irmã para o outro. Aí se você tem essas células aqui, compara com a que você tinha anteriormente. Então esse daqui tem um cromossomo duplicado, essa daqui tem um cromossomo simples, um cromossomo simples. Mas não era chamado de cromados irmãs? Cromados irmãs enquanto estavam unidas. A partir do momento da separação e a chegada nessa célula, essa célula, elas podem voltar a ser chamadas de cromossomos. Então essa célula aqui tem um cromossomo, essa tem um cromossomo, um cromossomo, essa também, essa daqui um cromossomo duplicado e essas duas aqui, cada uma delas um cromossomo simples. Essa daqui um cromossomo duplicado e cada uma dessas daqui um cromossomo simples. Então perceba o seguinte, olha aqui, se eu começar aqui com a célula azão, azim, eu vou produzir quantos gametas? Eu vou produzir quatro gametas. Só que quando eu falo para você que eu vou produzir quatro gametas ao total, eu não vou produzir quatro tipos de gametas. Por quê? Porque esses dois aqui seriam iguais e esses dois aqui seriam iguais. Então você produz o quê? Você produz dois gametas azões, em relação a esse gene, eles são iguais, então a análise não importa, eles serão iguais. E aí você pega esses dois aqui, eles seriam iguais também. Então imagine o seguinte, se eu colocar aqui azão, azão, você vai produzir quatro gametas o quê? Azão. Se você colocar aqui azim, azim, aqui eu vou produzir o quê? Quatro gametas o quê? Azim. Então se você pegar o seguinte, a meiose, ela leva a formação de quatro células, só que a maioria dos exercícios em genética não quer saber o número de gametas, ele quer saber os tipos de gametas. Então por isso que eu coloquei aqui para você uma heterozigose aqui para mostrar para você que desta forma dá para você relacionar diretamente a primeira lei de Mendel à meiose. E que não vai fazer grande diferença, por quê? Se você falar que a meiose vegetal é esporica e não gamética, você realmente tem razão. Mas quando o gametófito sofre mitose para a formação de gametas no vegetal, o gametófito é originado a partir do esporo, que o esporo sofreu meiose. Então não importa, de uma forma geral a análise não vai fazer grandes diferenças em si. Quando o gametófito for sofrer meiose, meiose, não, mitose, desculpe, quando o gametófito for sofrer mitose para a formação dos gametas, os cromossomos já estariam separados. E se eles já estariam separados, então não vai fazer a mínima diferença. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu possa ter feito você entender aí um pouquinho mais sobre a relação da primeira lei com a chamada meiose. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.